Bônus milionários, lucros exorbitantes, conflitos de interesses, truques contábeis. A história da Aaron contém todos os ingredientes necessários para que o investidor ou estudante de contabilidade tire valiosas conclusões. Aqui nesse vídeo vamos apresentar uma versão resumida da história. O case é apresentado no detalhe no documentário The Smarter Guys in the Room, em português, os caras mais espertos da sala, que eu recomendo fortemente que você assista. De tão significativo que foi para o mercado financeiro esse case, ele virou referência para várias outras produções. A história começa em 1985 pelo seu fundador Kenneth Lay, mais conhecido como Ken Lay. Por meio da fusão das administradoras de gasoduto Houston Natural Gas e InterNorte, a Aaron é formada. A junção das empresas com sede em Houston, Texas e Omaha, Nebraska, respectivamente, permitiu com que fosse montado um gasoduto interestadual. Nos anos 90, com a desregulamentação da indústria do gás natural nos Estados Unidos, o setor sofre fortes alterações. As formas de contratação do gás natural foram revisadas, fazendo com que fosse implementado um sistema de mercado para os preços do gás. Com isso, compradores e vendedores decidiam no mercado à vista, e assim a Aaron começa a diversificar suas operações. Para entrar no mercado de trading de gás natural, a Aaron contrata, em 1990, Jeffrey Skilling. Ele trabalhava como consultor para a empresa e tinha bastante experiência na área de serviços financeiros e energia. No teste de seleção para a faculdade, quando perguntado se ele era esperto, ele respondeu, eu sou esperto pra caramba. Outro personagem importante que ingressa na empresa no mesmo ano foi Andy Fauston. A partir de então, a Aaron passa a ser vista como uma empresa híbrida de gás natural e serviços financeiros. A partir de 1990, a Aaron desenvolve o sistema de negociações financeiras, composto por especialistas em gás e traders de Wall Street, criando um sistema que permitia a companhia funcionar como uma mesa de operações, intermediando negociações entre compradores e vendedores e obtendo lucro com esse spread. No ano de 1992, a SEC Security and Exchange Commission, a equivalente à CVM brasileira, a reguladora do mercado de capitais nos Estados Unidos, autorizou a Aaron a utilizar Market to Market Accounting, a contabilização de marcação ao mercado. Antes da chegada do Skilling, a Aaron utilizava a contabilidade de custo histórico, como a maioria das empresas do ramo. Com essa alteração à marcação ao mercado, os ativos são reajustados recorrentemente, com base nas flutuações de mercado. Ainda de acordo com esse método, todo o valor estimado de um contrato de venda ou projeto pode ser reconhecido como receita no dia que o negócio é concluído. Para que você entenda esse impacto na contabilidade, vamos citar um exemplo que foi detalhado no livro que deu origem ao documentário. No acordo feito com a City Energy em 1992, a Aaron iria fornecer gás durante 20 anos. O contrato era estimado em 4 bilhões. Usando a contabilidade de marcação ao mercado, a Aaron começou a reconhecer receitas e registrar lucros antes mesmo que recebesse seu primeiro pagamento. Vale resaltar que esse método contábil não é errado, mas a maneira com que foi aplicado pela Aaron gerava informações divergentes da realidade. Essa prática contábil efetuada pela companhia foi citada em um artigo publicado na Fortune no ano de 2001, chamando a atenção para os altos preços das ações da Aaron e a sua contabilidade um tanto quanto complicada. Outra prática contábil desenvolvida pelo agora CFO da companhia Andy Fausto e sua equipe de contadores foi a criação de Special Purpose Entities, sociedade de propósito específico. Por meio da criação dessas entidades, a Aaron conseguia captar empréstimos de bancos, contrair dívidas gigantescas e se alavancar financeiramente sem que isso aparecesse nas demonstrações financeiras. Dessa forma, quem analisasse os indicadores da Aaron veria uma receita crescente e uma dívida que não aumentava. O fluxo de caixa e os resultados entravam na companhia, mas as dívidas não apareciam. Ao longo da história, cerca de 3 mil SPS foram criadas. Essa jogada foi possível porque essas entidades eram avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. E a Aaron só precisava evidenciar as SPS que cumpriam os requisitos para a consolidação. Um dos requisitos, por exemplo, era ter 51% de participação nessas SPS. Como dá pra ver aí na nota número 9 da demonstração financeira, a participação da Aaron em várias entidades globais foi limitada a 50%. Sendo que se esse investimento fosse de 51%, seria necessário a consolidação, tendo que evidenciar todo o patrimônio dessas entidades. E ali sim estavam as dívidas adquiridas com terceiros. Esse emaranhado de SPS recebia nomes muito diferentes, como Chalco, Raptor. Uma delas tinha como sócio o próprio Andrew Fausto, a LJM. Após o escândalo ser descoberto e quando questionado o porquê que a Aaron não pegava os empréstimos no próprio balanço, Fausto o responde. Assim, a equipe de contabilidade e finanças da Aaron faziam parecer, por meio das demonstrações financeiras, que o seu patrimônio crescia exponencialmente. Os bancos facilitavam o investimento para a companhia e os analistas recomendavam suas ações que explodiram na Bolsa de Valores. O crescimento das ações na Bolsa veio junto com a diversificação dos negócios da Aaron e a explosão da bolha das .com, a febre por empresas de internet na Bolsa. Você é o maior produtor e vendedor de gás natural, mas eu acho que foram outros elementos do negócio que estavam realmente conduzindo as coisas na última quarta. Bem, na verdade, o negócio de gás natural foi extremamente forte na terceira quarta, mas, em adiante, os mercados de poderes de todo o mundo estão desregulando, e a Enron tem uma posição significativa nesses mercados, e isso também ajudou a quarta. A cada publicação de resultado, os números que a companhia evidenciava vinham em linha ou superavam as expectativas de mercado. Os analistas que utilizavam dessas informações para calcular indicadores conseguiam ver uma empresa em franco crescimento e com uma saúde financeira sustentável. Os responsáveis pela companhia faziam questão de deixar claro os fortes números que a Aaron apresentava em cada divulgação de resultado. Agora, vamos avançar com algumas performances, porque isso é tudo maravilhoso e é muito difícil encontrar o certo palavra para descrever. Na segunda quarta, o rendimento foi em 40%. O rendimento por share foi em 32%. E, claro, se você olhar para os últimos cinco anos e até mesmo para o próximo ano, Os personagens que fizeram parte do case da Aaron não se limitam a esses três apresentações, Essa história tem muitas outras figuras importantes e outros tipos de crime que não apenas os ligados à contabilidade. Mas a ideia aqui, como já dito, é fazer um resumo de toda essa história e observar com cuidado os aspectos contábeis para os estudantes e investidores. A contabilidade mudou muito desde o caso Aaron, mas na época, segundo Andrew Fausto, As regras e regulamentos contábeis do mercado de valores imobiliários eram vagos e complexos. O que a companhia fez foi enxergar uma oportunidade e não um problema nessa imprecisão dos regulamentos. O caso é tão famoso que até o FBI tem uma página específica no hall de casos famosos, Onde é possível consultar documentos e informações sobre o caso Aaron. Esse e outros links utilizados na elaboração do vídeo, vou ficar na descrição aí embaixo. Mas antes de toda essa fraude ser descoberta, a companhia foi a queridinha do mercado durante muito tempo, Com seus resultados robustos sendo divulgados, os executivos se comunicando bem com o mercado, A mídia dando atenção para os resultados da empresa e seus novos negócios totalmente inovadores, As ações da companhia listadas na Nasdaq, mas que quadruplicaram, Fazendo ótimos retornos a todos que investiam na companhia, Saindo do patamar de preço de 20 dólares e alcançando a casa dos 90 dólares por ação. E aí você deve estar se perguntando, Como ninguém percebeu que as demonstrações financeiras não representavam a realidade do patrimônio da Aaron? Que era a sua função? Um fator que contribuía para a credibilidade das informações era a opinião da auditoria. Todas essas demonstrações analisadas vinham com a opinião de auditores independentes Que conferiam credibilidade às informações contábeis. Os responsáveis por essa auditoria na época era a firma Arthur Anderson. Antes de ir ao mercado, as demonstrações financeiras passavam por trabalhos extensivos De teste e verificação feitos por auditores da Arthur Anderson, Que através da sua opinião dada no relatório de auditoria expressavam que todas as informações ali Estavam adequadas e representavam a realidade de acordo com as normas e regulamentos. O que fazia com que analistas e usuários da informação contábil acreditassem que tudo que estava ali representava a realidade. A Arthur Anderson teve sua parcela de culpa em toda essa história. Na época, a firma prestava serviços de auditoria e consultoria para a Aaron. Ela fazia parte do grupo das maiores firmas de auditoria do mundo, conhecido como Big Five, Formado pela Deloitte, a KPMG, a Pricewaterhouse e a Ernest Young. Após o ocorrido, a Arthur Anderson perdeu sua credibilidade e saiu do mercado, restando apenas o grupo das Big Four, as quatro maiores firmas de auditoria do mundo. A queda da Aaron e a descoberta de todos os seus esquemas não aconteceu por meio de um evento específico, mas sim por uma série de eventos que começam no ano de 2001. Foi nesse ano que a revista Fortune publica um artigo chamando a atenção para o preço das ações da Aaron e sua contabilidade um tanto quanto complicada. Mas isso era apenas uma vaga ideia dos eventos que estavam por vir. A empresa continuou a reportar ganhos expressivos, até que em fevereiro de 2001, Jeff Skilling assume a posição de CEO da Aaron. A Aaron então encerra alguns contratos promissores com a Blockbuster, mas mesmo assim o CEO ratifica perante o mercado a confiança nas operações e perspectivas de lucro pela empresa. Já em agosto de 2001, Skilling renuncia e Ken Lay assume como CEO da companhia. Ainda no mês de agosto, Sharon Watskin entrega um memorando ao CEO com preocupações sobre as práticas contábeis que a companhia realizava. Em outubro, a SEC solicita informações sobre algumas transações da companhia e, posteriormente, suas demonstrações financeiras tiveram que ser revisadas e republicadas. E aí então começam a aparecer os problemas que descredibilizaram todo o trabalho feito pela Aaron e escancararam para o mercado financeiro que era necessária uma revisão tanto nos regulamentos contábeis como nas práticas de governança corporativa das entidades. Depois de vários julgamentos, sentenças e prisões, o principal resultado de toda essa história foi a aprovação da lei Sarbanes-Oxley, a SOX, que reescreveu literalmente as regras para a governança corporativa, controles internos, o papel da auditoria na divulgação e emissão de relatórios financeiros e cria o PCAOB, que trata do controle de qualidade e da independência das firmas de auditoria. O mercado de capitais não foi mais o mesmo após o escândalo da Aaron. O resumo feito nesse vídeo não contemplou vários aspectos do case e das implicações para o mercado financeiro. Por isso, a partir de agora, é criada uma playlist aqui no canal onde você pode acompanhar esses eventos e os impactos para os estudantes de contabilidade e investidores. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço! Abraço!